E aí, galera do YouTube! Tranquilo com vocês? Tietchan Dalmi com vocês aqui mais uma vez para mais uma aula. Vamos lá? Olha só, a aula de hoje será sobre advérbios de frequência, ok? Então vamos começar aqui. Number one, always, always. Aqui eu coloquei uma porcentagem, logicamente, always vai ser isso, 100%, tá? Então é sempre, ok? Então always quer dizer sempre, 100%. Então qual é o exemplo? It's always a pleasure to see you, ok? It's always a pleasure to see you. Então aqui eu usei o always e a frase ficou assim, ó. É sempre um prazer ver você, tá? Então você vê alguém, você diz, né? É sempre um prazer te ver, né? Ver você, ok? Então vamos para o segundo. Number two, usually. Usually, 90%, 90%, usualmente. Então ele cai um pouquinho a frequência, né? Não é mais 100% como always. Então usually vai ser o quê? This trip usually takes an hour. This trip usually takes an hour. Então essa viagem, usualmente, leva uma hora, tá? Então a frequência caiu um pouquinho, não é tanto quanto always, né? Aí a tendência é essa. Vai estabilizar mais ou menos aqui em 90%, 80%. É isso aí. Então a number three, normally. Normally. Então ela é mais ou menos 80%, tá? É normalmente, o que significa. Como é que seria uma frase com normally? Does she normally study on Sundays? Does she normally study on Sundays? Então quer dizer o quê? Ela normalmente estuda nos domingos? Ela normalmente estuda aos domingos? Então esse normally está caindo um pouquinho a frequência e aqui geralmente vai estabilizar até esse último aqui, tá? Mais ou menos nessa frequência aqui, ok? Number four, often. Often quer dizer frequentemente. Então isso aqui não é exatamente 80%, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas só para ter uma ideia do que é often, tá? Frequentemente. Então qual seria a ideia? Olha a frase. I often go to the theater. I often go to the theater. Então aqui você está dizendo o quê? Que frequentemente você vai ao teatro ou cinema, né? Então você frequentemente, eu frequentemente vou ao teatro ou cinema, ok? E aqui, number five, frequently, que significa a mesma coisa, é só um outro advérbio, que também fica em torno de 80%, tá? Frequentemente. Qual seria a frase? I frequently go to school. I frequently go to school. Então, eu frequentemente vou à escola, ok? Eu frequentemente vou à escola, ok? Vamos continuar? Ok, galera, então, continuando, vamos lá. Number six, sometimes. Sometimes, então, fica em torno de 50%, tá? E quer dizer às vezes, alright? Então qual seria o exemplo? Por exemplo, I sometimes play table tennis. I sometimes play table tennis. Então isso quer dizer que às vezes, eu às vezes jogo tênis de mesa ou pingue-pongue, ok? Então vamos para number seven. Occasionally. Occasionally. Em torno de 30%, quer dizer, ocasionalmente. A ação vai só diminuindo, tá? A frequência do advérbio vai só diminuindo, tá? Então aqui já está 30%. She occasionally prepares dinner. She occasionally prepares dinner. Ou seja, ela ocasionalmente faz janta. Ou prepara o jantar. Tanto faz, tá? Então ela ocasionalmente faz janta. Então é uma coisa assim, 30% de chance de acontecer. Então é uma coisa mais ou menos rara, né? E aí vai caindo. Number eight, seldom. Seldom. Seldom é mais ou menos 10%. Então é uma coisa rara de acontecer. Então raramente, tá? Olha só o exemplo. We seldom go to the beach. We seldom go to the beach. Ok? Então isso quer dizer o quê? Que nós raramente vamos à praia. Tá? Nós raramente vamos à praia. Ok? Caindo mais ainda. O hardly ever e o rarely, eles são todos muito parecidos, tá? É tudo nessa base de raramente. Então é só uma forma diferente de dizer. Hardly ever é mais ou menos o mesmo, a mesma frequência. E o rarely também, tá? Então como seria a frase? They hardly ever go to concerts. They hardly ever go to concerts. Então quer dizer o quê? Que eles... Esse hardly ever quer dizer raramente, né? Então eles raramente vão às shows. Tá? Eles raramente vão às shows. Ok? E o último, number ten, que é never, aí sim, a frequência caiu pra zero, né? Então você tem lá em cima, 100% always, e lá embaixo, que é nunca, que é zero por cento de frequência. Tá? Então o never, zero por cento, é nunca, né? Então qual seria o exemplo? It's never late to start eating healthy. Tá? Nunca é tarde pra começar a comer comidas saudáveis, comer bem, tá? Se alimentar direitinho, né? Então nunca é tarde pra começar a se alimentar bem. Ok? Então esse é o último adverbo de frequência, que a frequência é zero, nula, né? Nunca. Ok? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje foi essa aí, adverbo de frequência. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam, se inscreve, dá o seu like, acione o sininho, tá? E não esqueçam, compartilhe o vídeo com os amigos, com seus conhecidos, com seus contatos, ok? Então é isso aí. Nos vemos na próxima. I'll see you tomorrow. Bye!